Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma prova de matemática que, se você for professor ou professora de matemática, pode baixar, o link para download está na descrição, e utilizar com turmas de sexto ano como prova mesmo ou em turmas mais avançadas apenas como atividade de revisão. É uma prova com 10 questões de múltipla escolha, em que cada questão tem 5 alternativas e apenas uma delas é correta. Os assuntos abordados são adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais, cálculo do quadrado de um número natural, expressões numéricas, além da quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro e também perímetro de um polígono regular. O gabarito da prova está na descrição deste vídeo. Além disso, temos aqui no canal uma playlist com vídeos de todas as questões da prova resolvidas, link na descrição. Se você gostou dessa iniciativa, clique em gostei e deixe um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima! Tchau!